Pergunta que acabou de chegar aqui. Eu tenho uma criança, percebo que ela precisa de estímulos, que tem algumas coisas que ela tá atrasada, só que eu não dou conta de fazer tudo sozinha, como mãe, como pai. Eu preciso de ajuda. Como escolher? Quais são os atributos que uma pessoa precisa ter pra me ajudar, pra ser a T, pra gerar estímulos que ajudam no desenvolvimento do meu pequeno? No meu próximo livro, que já tá com a editora, eu escrevo os 10 passos pra gente criar vínculo, comunicação e gerar estímulos que ajudam no desenvolvimento de uma criança. Desde o começo, o primeiro deles, já dando um spoiler pra vocês, é ter uma boa capacidade de observar, de se conectar com a criança. É claro que tem uma série de técnicas pra fazer isso e que são melhor explicadas lá. Mas, ter uma pessoa que tenha uma boa habilidade socioemocional, que tenha amorosidade, paciência, disponibilidade pro outro, que tenha interesse real em entender daquele outro ser, amar, respeitar e honrar aquele outro ser, pra conhecer e entender como ele pode abordar, se conectar de uma maneira respeitosa, brincando, que leve em consideração a motivação daquela criança. Quando ela consegue se conectar, que ela consiga brincar e aplicar coisas que são difíceis pra criança. Uma criança, em geral, não é fácil. Depois que eu tive filho, isso ficou muito mais claro pra mim. Não é fácil brincar com uma criança, atender demandas. A criança, ela demanda da gente o tempo inteiro. Inteiro! Por isso que a gente cai tanto na tentação de deixar ela com eletrônico. Porque é extremamente cansativo e exaustivo. Então, a gente precisa brincar de um jeito diferente do que a gente aprendeu, do que a gente foi criado fazendo. Essa pessoa precisa ter duas coisas principais. A primeira delas é paciência. Precisa ser uma pessoa paciente e amorosa, pra conseguir se conectar com a criança com calma, levando em consideração a observação que ela faz daquele pequeno ser que é individual. Então, entendendo o que ele gosta, quais são as coisas que fazem essa criança sorrir, quais são as coisas que ela tem interesse em fazer. E a segunda coisa que essa pessoa precisa ter é uma capacidade de aprender e executar técnicas novas. Porque nós vamos aprender a brincar com uma criança de um jeito diferente do que a gente aprendeu a fazer. Então, não é mais a gente só reproduzir o que a gente fez na nossa infância. Não é só aprender o que as nossas mães nos ensinaram. A gente tem que aprender uma coisa nova, que são agora as novas técnicas baseadas na ciência, a aba naturalista, com estratégias naturalistas, que é o que vai promover estímulos que, de fato, vão melhor ajudar no desenvolvimento dessa criança. Então, precisa ser uma pessoa que tenha capacidade de aprender e que queira, esteja aberta pra aprender coisas novas. Muitas vezes, nós temos uma cuidadora que é extremamente amorosa, que é extremamente afetuosa, mas que tem dó da criança de gerar estímulos, que faz só o que a criança quer, ou que não. Uma pessoa extremamente técnica, que vai, aplica e que faz o que precisa ser feito ali no dia. Então, esses dois extremos de perfil não são as pessoas que vão melhor ajudar a desenvolver junto com a gente o nosso pequeno. O que a gente precisa é uma pessoa que tenha o caminho do meio dessas duas habilidades, paciência e amorosidade, e capacidade de aprender coisas novas, interesse em aprender coisas novas, que sejam, e que seja executiva, que seja boa em aplicar. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.